Vamos então anunciar a composição da família real do Carnaval de 2022. Estará reinando o Carnaval até o próximo ano, quanto a realização do novo concurso, com a promessão da Prefeitura do estado de Rio de Janeiro e Rio de Janeiro. Aqui na cidade de Samba temos o resultado artial desta noite. Demorou porque, como eu disse, deve ter sido uma disputa muito difícil, principalmente pelo nível das medidas que a gente se apresentava. E eles também. Vamos então começar com o vice Reimondo, que vai receber um prêmio de R$ 3.500. Chamamos ao caldo da cidade de Samba. Meu querido amigo, o meu calcone, que fará a entrega do prêmio do vice Reimondo. E ele estará, este ano, com um prêmio de R$ 3.500. Eu chamo... Alex de Oliveira Silva, vice Reimondo do Carnaval de 2022. Vintal Cunha, nosso grande comentarista do Carnaval da Rio de Janeiro, carnavalesco, homem ligado no Carnaval, coloca a faixa no Alex e recebe também um troféu, troféu de vice Reimondo. Não são, rapaziada. Vamos tocar o vice Reimondo. Aí está, Alex de Oliveira Silva, vice Reimondo do Carnaval de 2022. Troféu, faixa e um cheque de R$ 3.500. Devidamente faixado pelo nosso filho Victor Cunha. Victor me fará amanhã aqui uma festa, aqui no palco da cidade de Samba, a partir das 18 horas. E convido a todos, por coisa aberta, por coisa aberta. Todos que quiserem aqui, não façam igual. Vamos chamar agora o Reimondo eleito para o Carnaval de 2022. vai receber coroa, faixa, um cheque de R$ 30.000,00, que é a apremiação da Prefeitura RioCur. Eu chamo o novo Reimondo. Vem aí o Wilson Dias da Costa Neto. Aí está o novo Reimondo do Carnaval. Chama o presidente da RioCur, Daniela Maia, para fazer a entrega da faixa, coroa, tiara, tudo o que ele tem direito. Esse é o novo Reimondo do Carnaval de 2022. O Wilson Dias da Costa Neto. Nesse momento recebe também o Carnaval. O sacro. Alô, Vilis Apera. 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 Vamos lá! 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 Vamos à primeira princesa do carnaval Faixa tiara 22.500 reais E estará junto com a rainha Desiane Que foi a segunda das grandes festividades do carnaval Chama o secretário Guilherme Chega para fazer a entrega para Luara Rato Lindo Está a primeira princesa do carnaval Secretário deste momento Guilherme Chega para o municipal A prefeitura do estado de janeiro faz a entrega da Luara Da faixa de primeira princesa do carnaval A tiara também E aí está E o cheque de 22.500 reais Prêmio em espécie oferecido pela prefeitura da cidade de Rio de Janeiro e Rio de Janeiro Para as duas princesas E agora Aí está a apresentação da nossa primeira princesa Luara A parceria é sua E aí 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 Maravilha E aí 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 Para Rainha do Carnaval, um prêmio de 30 mil reais, Tiara Cetro, faixa, chamo o meu amigo Bruno Matos, vice-presidente da RioTur, que fará a premiação da Rainha do Carnaval. A canção Cidade do Sonho, o Carnaval tem uma nova rainha para o Carnaval de 2022, e ela é Taiana Rodrigues Tineiro, a nova rainha do Carnaval Tineiro. E a maior rainha do Carnaval, o Carnaval, vai fazer o meu ator naésia, Da onze readys! do centro de trinta mil reais. A nossa querida Camila foi a última regra do Carvalho, desde o primeiro Camila de Correioca Faixa, a Tiara e o Bruno Norte, vice-presidente da Riuquim, entrega a Tiara para a nossa nova rainha do Carnaval. Kayane, Kayana Rodrigues Pigueiro. É a nova rainha do Carnaval Carioca. Rainha do Carnaval, Kayana Rodrigues Pigueiro, está formado a Família Real. Olha só na casa. A festa é sua, rainha. Só se for agora. Grava por lá. A festa é sua, rainha do Carnaval. Aplausos 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 22, vamos ao partilho da família real. E o seu rei, E o seu rei, Nessa noite não faria. E o seu rei, 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 Eu sou o que eu quero para você Amor 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL